Conversa com o meu povo A Nova Jerusalém Faz parte da vida do cristão esperar o melhor Enxergar as luzes do futuro Construir o dia a dia com os valores do reino de Deus Sem se cansar Recomeçando sempre Ainda que sejam frágeis suas mãos E trôpegos os seus passos Olhamos para a realidade de olhos abertos Positivamente ansiosos Por descobrir os rastros da ação do Espírito Santo Que sempre nos precede E lutamos para oferecer à humanidade em qualquer época O que sabemos existir de melhor A visão descrita pelo Apocalipse Nos faz desejar a morada de Deus com os homens Que chama Nova Jerusalém Ele vai morar junto deles Diz o Apocalipse Eles serão o seu povo E o próprio Deus com eles será seu Deus Ele enxugará toda a lágrima dos seus olhos A morte não existirá mais E não haverá mais luto Nem grito, nem dor Porque as coisas anteriores passaram Esta Jerusalém desce do céu É presente de Deus Já chegou Chegou Mas é também preparada e edificada Aqui nesta terra Onde quer que se proclame A novidade que vem do Evangelho E portanto ainda não se manifestou Em toda a sua plenitude Como ensinou o Conselho Vaticano II Na Constituição Dogmática Lumen Gentium Cristo Luz dos Povos Constituição que trata da Igreja Já chegou a nossa plenitude dos tempos O que o Apocalipse chama de Nova Jerusalém A restauração do mundo já foi realizada Por obra do Salvador irrevogavelmente E de certo modo Encontra-se já antecipada neste mundo Com efeito Ainda aqui nesta terra A Igreja está aureolada de verdadeira E embora imperfeita Santidade Enquanto não se estabelecem os novos céus E a nova terra Em que habita a justiça A Igreja peregrina Nos seus sacramentos E nas suas instituições Que pertencem à presente ordem temporal Leva a imagem passageira deste mundo E vive no meio das criaturas Que gemem e sofrem Como que as dores do parto Esperando a manifestação Dos filhos de Deus Caminhamos na esperança Confiantes nas promessas do Senhor Sabendo que por melhores que sejam Nossos esforços humanos O que Deus preparou para os que o amam Supera infinitamente nossas capacidades E nos levará à perfeição plena De todas as justas aspirações Plantadas por Ele mesmo Nos corações A palavra do apóstolo São Paulo Na primeira carta aos Coríntios Capítulo 2 Versículos 9 a 10 O que Deus preparou para os que o amam É algo que os olhos jamais viram Nem os ouvidos ouviram Nem coração algum jamais pressentiu A nós Deus revelou esse mistério Por meio do Espírito O cristão peregrino rumo ao absoluto de Deus Carrega consigo alguns tesouros Conhecê-los Possibilita oferecê-los também a muitas outras pessoas Já que não podemos guardar escondidos Os dons que Deus destinou a todos Por ser universal o seu designio de salvação Quando Jesus fez os seus discursos de despedida Diante do evidente constrangimento Dos seus medrosos discípulos Garante-lhes sua presença permanente Se alguém me ama Guardará a minha palavra Meu Pai o amará Nós viremos e faremos nele a nossa morada Não se trata de uma presença caracterizada Por relâmpagos, luzes ou terremotos Mas muito viva Real E ao mesmo tempo serena Ama a Deus quem guarda e vive a sua palavra E vai morar o próprio Senhor No coração de quem dá este passo O pai e o filho habitam Em quem vive a palavra de Deus Esta tem a extraordinária força Para transformar o mundo Quem a acolhe Vive como pessoa renovada interiormente E ao mesmo tempo capaz de semear a novidade Em torno de si Inigualável tesouro É ainda a ação do Espírito Santo Prometido por Jesus O Defensor O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo E vos recordará tudo O que eu vos tenho dito Para garantir-lhes a veracidade De suas palavras Jesus promete nada menos Do que o Espírito Santo Dado em penhor a cada fiel Daí nasce a coragem Com que as sucessivas gerações de cristãos Enfrentaram as dificuldades Da missão evangelizadora E a igreja suplica Incensantemente A ação do Espírito Santo Que vem Também nós olhamos para a frente E para o alto Dispostos a fermentar Com o Evangelho de Cristo Todos os recantos da vida humana Com renovado ardor missionário Não cabe desânimo no coração do cristão Pois ele não caminha sozinho Sustentado apenas pelas próprias forças Entende-se assim a força Com que o Papa estimula A ação missionária da igreja Diz o Papa Francisco Numa mensagem Aos bispos da Argentina Reunidos há poucos dias Que toda a pastoral seja missionária Devemos sair de nós mesmos E ir para as periferias existenciais E crescer na paresia Que quer dizer audácia Para anunciar com coragem O Evangelho Uma igreja que não sai de si mesma Mais cedo ou mais tarde Adoece Na atmosfera viciada Do seu confinamento Também é verdade Que uma igreja que sai de si mesma Pode se acidentar Diante disso Continua o Papa Francisco Quero lhes dizer francamente Que prefiro mil vezes Uma igreja acidentada Do que uma igreja doente A enfermidade típica da igreja É o autorreferencial Que olha para si mesma É uma espécie de narcisismo Que nos leva ao mundanismo espiritual E ao clericalismo sofisticado E nos impede de experimentar A doce e reconfortante alegria De evangelizar Querido irmão Querida irmã Sejamos dignos das promessas de Cristo Assumindo com renovada audácia Os desafios do presente E do futuro Assim acolhemos O dom Da nova Jerusalém E respondemos a este dom Construindo-a juntos Experimentando A cada dia Os valores do evangelho Quando você participar da Santa Missa Neste final de semana Observará que as leituras Da palavra de Deus Iluminaram a reflexão Que ele apresenta Acontece sempre assim Na Santa Missa Existe a humilha O que eu faço aqui É olhar para a realidade do mundo E pouco a pouco Junto com você Provocado pela sua presença E sua participação Descrever Como o cristão Pode e deve viver No mundo de hoje Um mundo que Tem muitas diferenças Em relação a outras épocas E o evangelho E o evangelho Sempre passa na frente A novidade que vem de Deus É sempre maior do que todas as novidades Existentes no mundo Ele quer propor O que é mais felicidade Para os seres humanos Ele quer propor O que é realização plena Que nós acolhamos O que o Senhor Quer oferecer E assim sejamos sinais Dignos da sua presença E do seu amor Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Quero conversar com você A partir de perguntas Que as pessoas me fazem Amanhã O Senhor Núncio Apostólico Que passou por Belém ontem E hoje junto com Dom Teodoro E comigo Nós nos dirigimos a Cametá Essa cidade tão tradicional E tão importante Em nosso estado do Pará E desta feita O Senhor Núncio Apostólico Vem para Instalar a nova diocese de Cametá Até agora Cametá era uma Prelasia Em nossa província eclesiástica Nós temos Prelasias Agora quais são as Prelasias existentes A Prelasia do Xingu Que tem Dom Erwin Como seu bispo Prelado A Prelasia De Itaituba E a Prelasia do Marajó Temos três Prelasias Dom Ascona Dom Vilmar E Dom Erwin São três Bispos Prelados Há pouco tempo Há dois anos A Prelasia A Prelasia De Óbidos Foi elevada A Diocese Dom Bernardo Que já era o seu Prelado Ficou o primeiro Bispo diocesano De Óbidos Essa importante Cidade Ela se torna Ela já se tornou É uma Diocese Agora Cametá Se transforma De Prelasia Para Diocese A igreja se organiza Em províncias Eclesiásticas A nossa província Eclesiástica De Belém Que é a maior Das províncias Existentes Ela tem Um marco Diocese E mais treze Entre Dioceses E Prelasias Compreendendo Os estados Do Pará E do Amapá E aqui É bom a gente Explicar Como as coisas Acontecem A organização Civil Da sociedade Tem a nação Tem os estados Tem os municípios A igreja Se organiza Em províncias Eclesiásticas O bispo Que está À frente Da sede Da província Eclesiástica No caso O arcibispo De Belém Então Esta sede É uma Arquidiocese A nossa Metrópole Chamada Arquidiocese De Belém Envolve Treze Entre Dioceses E Prelasias Agora Três Prelasias Dez Dioceses E uma Arquidiocese Em algumas Situações O metropolita Que é o arcibispo No caso Sou eu Em algumas Situações Este metropolita Tem que Intervir Em algumas Situações Especiais No entanto Cada uma das Prelasias Prelasias Ou Dioceses É administrada Pelo seu Bispo O bispo Prelado Ou o bispo Residencial Daquela Diocese Só em Circunstâncias Especiais É que o arcibispo Tem que tomar Alguma providência Mas Como aconteceu Recentemente A posse Do novo Bispo De Santarém Dom Flávio Giovenale Que antes Era Bispo De Abaitetuba Com a sua Transferência Coube a mim Estar ali Para Presidir O início Da celebração E então Dom Flávio Tomou posse Da sua Nova Diocese O mesmo Aconteceu Em Marabá Coube a mim Presidir A Santa Missa Ou o início Da Santa Missa Quando O novo Bispo Tomou posse Da Diocese De Marabá Neste domingo Eu estarei junto Com o senhor Núncio Apostólico O Núncio Apostólico Tem a missão De instalar Uma nova Diocese Em circunstâncias Especiais Ele pode Delegar Esta função Ao arcibispo Metropolitano O que é uma Prelasia Em tempos De ação Missionária Em tempos De muitas Distâncias Dificuldades De vocações Dificuldades Para manter As estruturas De igreja E essas Dificuldades Ainda existem Mas A igreja Fazia assim Confiava Uma área Pensemos Em Cametá Esta área Foi confiada A congregação Dos padres Da missão Lazaristas Lazaristas E eles Mantinham A prelasia Então Um prelado Bispo Ou não bispo E ali Ele administrava Em nome Da igreja E aquela Congregação Provia Também De sacerdotes Que deviam Trabalhar Para cuidar Da vida Da igreja Até que Aquela prelasia Formando Seus próprios Padres Viesse A ser Transformada Em diocese É o que Pouco a pouco Acontece Com as estruturas De igreja Em nossa Região Pouco a pouco As diversas Prelasias Começam A ter As suas Vocações Como Cametá Um grande Trabalho Vocacional Dom Jesus Está de parabéns Com os Responsáveis Da pastoral Vocacional Em Cametá Hoje Já tem Um clero Consistente Um clero Próprio Tem um seminário Com muitos Seminaristas Então tem Perspectiva De futuro Cada vez Mais garantido E portanto Não tem mais Sentido Que seja Uma prelasia Que antes Era confiada Aos padres Lazaristas Hoje o bispo Nem é Lazarista É agostiniano Recoleto Temos uma Apelasia Que tem Uma presença Muito forte De religiosos Que é a Apelasia Do Marajó Dom José Luiz Ascona E vários Missionários Agostinianos Recoletos Da sua Ordem Que ali Atuam Mas a Própria Diocese Do Marajó Continua A formar Os seus Próprios Sacerdotes Para que No futuro Ela tenha Então Essa Autonomia Nos diversos Sentidos A Prilasia É um Território Confiado A uma Congregação Ou Ordem Religiosa Pouco a Pouco As Prilasias Se organizam Tem o seu Clero próprio Para servir Ao povo De Deus E No correr Do tempo Elas São Elevadas A Dioceses É assim Que acontece A organização Da igreja Cada Diocese É a presença Da igreja Inteira Não é um Pedacinho Da igreja Em Belém Um outro Pedacinho Cametá Um outro Pedacinho Castanhal Não A igreja Toda está Presente Onde existe O bispo A sucessão Apostólica Onde existe A eucaristia Válida Onde existe A comunhão Com o sucessor De São Pedro Então ali Está a igreja Na sua plenitude A igreja Totalmente Realizada Ela está Nessa Diocese Que se instala Neste domingo Como está Aqui na Arquidiocese De Belém E daí por diante Todas essas Coisas São motivo De muita Alegria Quando leio Os livros Que descrevem A história Do Pará A história Da nossa Belém Eu sempre Eu sempre Me empolgo Muito Porque eu vejo Que sangue Suor E lágrimas Tudo isso Foi derramado Durante séculos Para que tenhamos O que a vida A vida da igreja Em nossas Dioceses Prelasias Prelasias O arquidiocese Devemos Muita gratidão A Deus Por tudo Que ele Realizou E realiza Em nosso Meio E quero Que A minha Palavra Hoje De cumprimento De saudação A Dom Jesus Ao clero De Cametá A todo O povo Desta nova Diocese Até hoje Prelasia A partir de amanhã Diocese Para que esta Igreja Viva Continue a dar Testemunho De nosso Senhor Jesus Cristo Seja uma Igreja De discípulos Missionários Verdadeiros Que assumam A sua missão A responsabilidade De levar A boa nova Do Evangelho A todos os Recantos Testemunhar Jesus Cristo Formar Comunidades Muito vivas E através Das pastorais Movimentos Paróquias Todas as Organizações Eclesiais Continue A servir Ao Evangelho Parabéns Cametá Parabéns Dom Jesus Parabéns Povo Da Diocese De Cametá Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém